Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bom com vocês? Oi, eu trouxe aqui meu primo Felipe E aí galera E hoje, vocês se lembram que eu fiz o vídeo 3 horas da manhã no andar proibido? Agora eu vou fazer 3 horas da manhã andando no patins no parque aqui do meu prédio E eu acho galera que o prédio dessa Belinha é uma assombrada O cara já viu várias coisas estranhas Elevador, não é proibido É verdade galera Esse é o prédio que eu vou assistir no parque de 3 horas da manhã Então gente, vamos lá, eu vou filmar tudo Essas duas crianças aqui só inventam, entendeu? Querem ir pro parque às 3 horas da manhã andar de patins nesse prédio Que esse prédio não vai assim, né? Vamos lá galera, ele vai acompanhar a Isabela porque é o seguinte Felipe é corajoso, eu não sou, né? Então a gente chamou ele aqui hoje porque ele é corajoso Se acontecer alguma coisa a gente vai ter ele por perto Então vamos entrar no elevador e vamos lá gente E se tiver 600 likes nesse vídeo Nós trazemos mais um vídeo de 3 horas da manhã E galera, a gente tá pensando em fazer um canal pro Felipe O que vocês acham? Vocês querem que ele tenha um canal no YouTube? Comenta aqui embaixo Eu quero que o Felipe faça um canal no YouTube Né não galera? Né Bela? A outra vez a gente foi pra onde? Pra andar proibido Né? Dessa vez a gente vai pro térreo, lá pro P E gente, eu não fui de patins pra andar proibido Eu só vou agora No parque É verdade Vamos lá Pode andar da Ferrari Da Ferrari Ai gente O que você acha Felipe? A gente vai encontrar alguma coisa Acho que sim Tu acha que sim e tu Bela? Eu também acho Ah gente, eu acho que não Nada a ver Era só mandar proibido o problema 3 horas da manhã Eu acho que é de verdade Será? Olha que abriu gente Vamos lá Calma gente Devagar Vamos com calma Felipe vai acompanhando aí Que eu tenho medo Não tem ninguém gente Olha na recepção Tudo escuro Ai gente Vocês só inventam Viu? Ai meu Deus Aqui é difícil Não é de patins Ajuda ela aí Felipe Cuidado Gente Eu não achei uma boa ideia Vim pro parque Porque olha como o parque é aqui Ele é todo cheio de planta E sei lá Eu tenho sempre a sensação De que tem alguém olhando Sei lá gente É muito estranho aqui Vamos por aqui Por essa pista Que vai ser mais fácil de andar Gente Vamos por aqui Vocês vão andando E eu vou atrás de vocês Tá bom? Cuidado Bela Gente Vão devagar Que eu tenho medo Bela Você vai na frente Com Ai Melhor você esperar um pouco Bela Vai que aparece alguma coisa Aí na frente Vocês vão indo atrás Gente 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 Passou alguém aqui Eu tenho certeza Na frente da câmera Gente É sério Eu tenho certeza Passou alguém aqui Na frente da câmera Eu não tô louca não Não tem ninguém aqui Gente Eu vou me embora Não Bela É sério Eu tenho certeza Que eu vi alguém Felipe É sério Você acredita em mim Eu vi alguém Passando pela câmera Não tem ninguém aqui Gente Vocês são corajosos demais Mas não é porque eu sou medrosa Não Não tem Eu vi Eu vi Não tem ninguém agora Mas eu vi Passando alguém por aqui Eu tenho certeza Não tem ninguém aqui Ai meu Deus Será que é coisa da minha cabeça? Gente Gente Se vocês também viram Coloca aí nos comentários Isabela e Felipe Não estão acreditando em mim Mas eu tenho certeza Que alguma coisa Passou correndo na câmera Gente Ai meu coração Tá aqui apertado Gente Eu tinha certeza Gente Que eu vi Muito estranho Ai gente Essas coisas de 3 horas da manhã Não dá certo Eu não vou mais fazer vídeo De 3 horas da manhã É gente Realmente Esse prédio aqui é tenebroso Gente Tem muita coisa estranha Que acontece aqui Que não tem explicação Principalmente As 3 horas da manhã Vocês querem ir pra aqueles brinquedos ali? Sim Pra esse aqui de madeira? Eu vou pro escorregador Pro escorregador Qual deles? Ai gente Na verdade Eu ainda tô com medo aqui Eles não tão acreditando em mim Gente Mas eu vi alguma coisa Tenho certeza Eles vão se balançar aqui Eu vou ficar aqui Olhando eles se balançarem Deixa eu pegar aqui a luz Eu não consigo se balançar Por causa do patins Não consegue se balançar Por causa do patins Então volta Vamos ver outras coisas Vem Felipe Será que dá pra eu ir no escorregador? No escorregador Acho que dá Vamos Felipe já é grande Não curte muito Ele já veio mais de segurança mesmo Porque ele é um cara Que não tem medo de nada Olha isso gente Olha esse negócio aqui voando Vocês tão vendo Se mexendo aqui Eu acho que é o vento Mas Bela Não vai dar Pra descer De patins Não vai dar Ajuda lá ela Felipe Mas eu acho que não vai dar não Pra descer de patins Aqui Ai gente Que engraçado Felipe tá dizendo Que é melhor não Vamos confiar nele Eu quase caí Quase caiu Gente Vocês tão Silêncio Silêncio todo mundo Vocês tão ouvindo? Vocês tão ouvindo Ou só eu tô ouvindo? Vocês não tão ouvindo nada? Gente Não é possível Vocês tão ouvindo aí gente? Eu tô ouvindo alguém dando risada gente 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 É sério Não Olha Eu quero ir embora É sério Não Vocês tão me trolando? Vocês tão me trolando? Não Gente Gente Eu tô toda arrepiada aqui Olha isso Tô pra quadra Não Bela É sério Aqui não tem nada A gente rodou A gente rodou Pela quadra Que teve Só falta ali Tá bom Tá bom Vai 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 Ai gente Vocês só entram Então Gente eu tô com tanto medo Que vocês não tão nem imaginando o medo que eu tô aqui Olha gente Aqui é onde tem os carros A gente só vai na quadra e volta né Olha a quadra que linda É Dá pra patinar aqui É gente Aqui na quadra parece que tá mais tranquilo que no parque Eu acho que o problema é do parque Felipe gosta de jogar bola Errou Sem goleiro Ele errou Ai gente Eu até deixei a iluminação ali Aê Gol Do Felipe Pepepe Ai gente Aqui tá bem mais tranquilo na quadra Bem mais tranquilo mesmo Gente 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 É sério Alguém botou a cara aqui na câmera Eu tenho certeza Não Isso deve ser coisa da sua cabeça É o medo que Tá fazendo ver você ver essas coisas Não é meu medo não gente Eu tô vendo alguma coisa assim Gente Olha ali Corre Tá vendo onde você Corre Corre Isabela Meu Deus Isabela tá de patins Corre Bela Corre Gente Sumiu Não tá mais lá Corre 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 Eu falei pra vocês Corre gente Eu falei pra vocês Que essa história Corre de 3 horas da manhã Não era certo fazer essas coisas Corre Corre Meu Deus Isabela tá ficando pra trás Corre Gente Gente eu falei Gente eu falei Tá vendo agora vocês Acreditam em mim Eu não falei pra vocês Que tinha alguma coisa Gente não tem mais nada Lá na quadra Melhor a gente sair daqui Porque aqui nesse parque Eu também vi Vamos Ai gente Ai gente eu tô tendo que carregar Essa luz aqui Tá vendo agora vocês Acreditam em mim Sim Acredita agora Isabela Você viu Gente vamos voltar rápido Olha Sinceramente Eu não faço mais vídeos De 3 horas da manhã Viu Eu só vou fazer vídeo De 3 horas da manhã Agora se tiver 700 likes 700 Não mas depois disso Que aconteceu agora 700 Porque tem que ter muito like Pra eu ter coragem Pra voltar de novo Aqui nesse parque Você falou que eu ia 100 Gente eu não tô conseguindo Nem respirar direito Tô toda arrepiada Que medo Vamos voltar Vamos voltar pra casa Rápido Chamar aí o elevador E vamos voltar gente Que medo gente Gente o elevador chegou Gente 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 olha Vocês viram Vocês viram Aperta aí Aperta aí Gente Eu tô toda suada O que foi isso Que a gente viu Vela Não sei Felipe o que foi isso Também não sei Tinha um rosto branco Tava tudo vestido de branco Um negócio branco Aqui Ai gente Esse prédio realmente Eu acho que a gente Tem que se mudar Desse prédio Gente Esse prédio Tá parecendo Que assombrado Gente Olha Vídeo de 3 horas Da manhã agora Só se tiver 700 likes Eu não vou mais Passar por isso Mas era 600 Não mas Não vou mais Passar por isso Galera A gente voltou A gente tava com muito medo Minha mãe dessa vez Teve razão Gente Gente eu falei Todo tempo Que eu tava ouvindo coisas Que eu vi coisas E eles dois Não acreditaram em mim Tá vendo Agora a gente realmente Viu Eles viram Tá tendo até um barulho Esquisito aqui Gente eu acho melhor A gente ir pra cama Entendeu Que 3 horas da manhã Não é horário Pra gravar vídeo Vocês já viram A gente só vai fazer agora Outro vídeo Se esse vídeo tiver 700 likes Não Sério É sério Se tiver 700 likes Eu faço mais um vídeo De 3 horas da manhã Se não Eu não faço mais Né Felipe Com razão né gente A gente fez uma coisa horrível lá Não É isso Se despede então gente Tchau gente Até o próximo vídeo Um beijo E até a próxima É isso aí E até a próxima